E aí, galera do Me Salva, beleza? Então, vamos lá, uma aula dedicada aos sermões, aos famosos sermões do padre Antônio Vieira, figura super importante aí do século XVII, né? Então, eu quero falar um pouco dele para a gente entender até o próprio contexto dos sermões, ok, galera? Então, assim, a primeira coisa a falar sobre o padre Vieira é contar das alcunhas dele, os apelidos do padre Antônio Vieira já nos dizem muita coisa sobre essa figura, já te indicam quem ele foi. Então, te liga só, o mago da palavra, o Fernando Pessoa, aquele poeta português do século XX, vai dizer que o padre Antônio Vieira foi o imperador da língua, né? Tudo isso porque esse padre polêmico, ele tinha uma incrível capacidade de oratória, tá? O padre Antônio Vieira, ele é português, ele nasceu em Lisboa, mas ele passou grande parte da vida aqui no Brasil. Então, quando o padre Antônio Vieira tem 26 anos, é que ele se torna padre, tendo estudado por muitos anos nas escolas dos jesuítas, né? E aí, ele passa a ser parte da Companhia de Jesus. Jesus, aquela, né, que, aquela ordem que tinha para o objetivo de colonizar os índios, né? E que vai chegar no Brasil lá em 1549. Então, eu quero te falar de algumas peculiaridades, algumas peculiaridades sobre, né, que constituem aí a personalidade e que constituem os sermões, né? A gente vai poder perceber os sermões do padre Antônio Vieira por essas peculiaridades. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que o Antônio Vieira não foi um padre comum, tá? Ele foi um padre bastante polêmico, um padre bastante subversivo e, por exemplo, né, ele vai defender, né, o primeiro item aí, ele vai defender os judeus, tá? Ele vai defender os judeus numa época, né, de contra-reforma, quando a Igreja Católica estava perseguindo e expulsando os judeus e protestantes. E aí, nesse momento, né, a Inquisição já vai começar a implicar com o cara, né? Isso mais ou menos em... Mais ou menos não, né? Isso especificamente em 1641. Bom, em 1652, galera, quando ele retorna ao Brasil, tá? Ele estava em Portugal. Quando ele retorna ao Brasil, o Vieira, aí a segunda grande polêmica, né, o Vieira vai defender abertamente a população indígena, tá? Por quase 10 anos, ele vai enfrentar os colonos escravistas se posicionando contra a escravidão, se posicionando contra a escravidão indígena. Ele vai ter como seus principais inimigos, daí os proprietários de terra, certo? Que, enfim, precisavam da escravidão, né? Então, a gente vai ter um padre não muito amado pela Igreja Católica, né? Um padre que, na verdade, a gente pode dizer que ele foi um subversivo, que ele foi um subversivo, né? E que ele foi um rebelde, né? Ele chegou a ser acusado de heresia, galera, pelo Tribunal da Santa Inquisição e ele vai ficar mais de dois anos preso num espaço bastante pequeno, ok? Então, os sermões de maior destaque, tá? Da obra do padre Antônio Vieira, tá? Vão ser esse aqui, que são os sermões, assim, que se tornaram mais famosos e que geralmente aí aparecem, que são cobrados como leituras, são eles o Sermão da Sextagésima, o Sermão de Santo Antônio, também conhecido como o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, tá? E o Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, ok? Então, eu vou te situar um pouco, né, no objetivo desses textos aí, tá? Mas o que era o Sermão, né, galera? Qual era a função do Sermão? A gente pode dizer que o Sermão vai ser o espetáculo do século XVII, ok? Uma vez que, pensa lá, na Igreja Católica, ela tinha sofrido um grande golpe com a Reforma Protestante, né? E ela tinha perdido muitos fiéis. Então, os Sermões, quanto mais potentes eles fossem, tá? Mais eles tinham o poder de atrair os fiéis para a Igreja Católica. E aí a gente vai ter, né, essa função mais ou menos publicitária de atrair mais fiéis para dentro da Igreja, tá? Mas, assim, um Sermão, ele tem várias funções. Um Sermão, ele poderia ter, né, uma... deveria ter uma função ética, né? Uma função ética em qual sentido? Uma função de fazer uma reflexão. O que é a ética, né, assim, em linhas bem gerais? A ética é tudo aquilo que permeia a minha relação com o outro, né? Então, para que a minha relação com o outro seja justa, não infringe o espaço do outro, seja igual, né, eu preciso de valores éticos, ok? Então, o Sermão, ele deveria ter uma função ética para tornar o convívio entre eu e outro, ou seja, para tornar o convívio em sociedade, melhor, né? Para trazer valores e proporcionar reflexões que potencializassem a qualidade da relação entre eu e os outros, né? O que a gente pode pensar que também, né, entra como uma função educativa, né? Como uma função de mudar o olhar dos fiéis sobre alguma coisa, sobre a sociedade, sobre si próprios, né? Mas o Sermão, ele também pode ter, assim, né, uma função manipulativa, né? Uma função de pegar, por exemplo, o texto bíblico e usar ele para fundamentar um valor particular, né? Um interesse próprio. E o Padre Antônio Vieira, né, ele vai nos alertar sobre isso, né? Ele vai alertar sobre o perigo, sobre o pecado, sobre a falta de ética de manipular um ouvinte durante o sermão, ok? O Padre Antônio Vieira, né, dizem que ele era um sermonista muito célebre e que as pessoas, quando sabiam que ele ia pregar, chegavam a correr para guardar lugar, né, para poder ouvir os sermões de tão famosos, né, que eles eram. Então, ele realmente era um cara, né, como fala o Fernando Pessoa, ele vai ser lá o imperador da língua, beleza, galera? Bom, então, nós vamos ter, né, o sermão da sexagésima, galera. O que foi, né, esse sermão da sexagésima? Em primeiro lugar, tá, é importante destacar aí para ti que é um sermão que vai ser publicado. Publicado, na verdade, né, aqui, mania de falar de livro, né, mas ele vai ser proclamado, né? Proclamado em 1655. Claro que depois desses sermões, eles vão virar mesmo, né, textos. Então, depois de proclamados, até porque, né, o que que acontecia? O padre Antônio Vieira, ele escrevia os textos, né, e proclamava os textos. E aí, depois, esses textos escritos, eles iam a público, né? Então, eles são proclamados e publicados, tá? Esse sermão da sexagésima, galera, vai ser, né, um texto com dez capítulos, com dez capítulos bastante, né, bastante curtos, que são, que vão ter dentro deles, né, pequenos parágrafos, tá? De muito útil leitura, galera, e muito atual, especialmente para quem tem a palavra como seu meio de vida, né, para quem, como meio de trabalho, porque o sermão da sexagésima, ele vai ser considerado como um meta, como um meta-sermão, né? E por que um meta-sermão? O que que é um meta-sermão, né? Meta de, né, ele vai ser uma reflexão, tá, sobre como fazer um sermão, sobre como pregar. Então, basicamente, o padre Antônio Vieira está nos falando sobre como usar a palavra, né? A gente vai ter a palavra falando da palavra, né? E aí é muito interessante, porque uma das questões que ele vai abordar em seu sermão é a seguinte, galera, né? Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa como vemos, como vemos, tão pouco fruto da palavra de Deus, né? Então, ele vai dizer que nunca na igreja houve tantas pregações, nem tantos pregadores. Então, por que que a gente não tem, né? Onde estão, né? A questão do padre Antônio Vieira é onde estão na sociedade em termos éticos, né? Em termos efetivos de ação os frutos dessa palavra que é propagada. E ele, então, né? A resposta que o padre Antônio Vieira dá, galera, é que o mal reside na má qualidade dos pregadores, na má qualidade de seus sermões. Então, ele vai discorrer sobre isso, né? Como que os sermões podem ter mais qualidade e como que os sermões, como que a palavra do sermão pode se aproximar da realidade efetiva das pessoas que estão ouvindo, ok? E aí, a gente pode fazer uma relação, né? Com a nossa atualidade, né? Em vários sentidos e até com a escola, né? Como é que muitas vezes a gente tem falas, né? Discursos, maneiras de ensinar uma certa matéria que são ineficazes porque não se aproximam da vida do aluno, né? E aí, vão acabar que não vão gerar frutos porque vão ser palavras vazias, ok? Então, vamos ter depois, né? O Sermão de Santo Antônio, tá? Sermão de Santo Antônio aos peixes, né? Também conhecido, tá? O Sermão de Santo Antônio, galera ele vai ser, então, publicado proclamado, publicado em 1654 e vai ser uma grande crítica uma grande crítica aos vícios e às virtudes dos homens, né? Uma grande crítica, né? Aqui a gente tem um caráter moral, né? Moralizante, né? Uma grande crítica à pré-potência, né? A pré-potência em qual sentido? A pré-potência daqueles que se acham grandes, tá? E que, como os peixes, vivem do sacrifício dos peixes ainda mais pequenos. Por isso, né? O Sermão de Santo Antônio aos peixes. Então, imagina assim, né? Um peixe grande, né? Para se sentir forte, ele precisa, né? Humilhar o peixe pequeno e assim sucessivamente, ok? Então, tem um trecho muito bonito que é o trecho inicial do poema que ele vai dizer assim, Vós, diz Cristo, Senhor Nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. Essa passagem aqui muito bonita, né? Dizendo que nós, né? Os humanos, nós somos o sal da terra. É uma passagem bíblica, né? Que vem de Mateus. Então, Vós, diz Cristo, Senhor Nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhe sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas, quando a terra se vê tão corrupta como a nossa, qual pode ser a causa dessa corrupção? Então, olha que interessante. Nós temos, mais uma vez, galera, uma reflexão ética. Uma reflexão sobre como agir na sociedade, como agir com o outro, o que não fazer para não ferir o espaço, para não desrespeitar o outro, né? Então, olha que bonito isso, né? O efeito do sal é impedir a corrupção, né? Porque quer que façam na terra o que faz o sal. Então, é uma reflexão ética bastante interessante e super válida, né? Até hoje, tá? Bom, outro sermão, então, dos três que eu trouxe ali para destacar para ti, vai ser o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. E aqui, o Padre Antônio Vieira, ele se mostra, né? O cara da argumentação, porque, olha só, galera, quem é que vai ser o interlocutor dele, né? A quem o Padre Antônio Vieira vai se dirigir nesse sermão inflamado e apaixonado? Não ao povo, mas a Deus, ok? Então, o que que tá rolando aqui, né? O Padre tá motivado pelo firme propósito, né? Historicamente, o que que tá rolando? Ele quer tentar impedir o julgo holandês sobre o Brasil. Então, o Padre Antônio Vieira, ele vai construir o seu sermão, ele vai dirigir ao povo, né? Obviamente, o seu tema se relaciona com essa época turbulenta vivida pelo país, mas, é óbvio que é dirigido ao povo, mas ele vai fazer um jogo de argumentação, né? Que ele tá falando com Deus, né? Eu não tô falando com o povo, eu tô falando com Deus, né? Ele vai dizer, né? Não hei de pregar hoje ao povo, não hei de falar com os homens, as minhas palavras, né? Ou as minhas vozes, a vosso peito divino se há de dirigir todo o sermão, né? A vosso peito divino, então, ele tá falando de Deus, né? E o objetivo é justamente esse, né? A gente tá no ano de 1640, né? A Bahia estava a ponto de cair, né? Sob o jugo holandês, e arrebatado por uma expressão, né? Patriótica, o Padre Antônio Vieira, ele quis reanimar, ele quis dar coragem aos brasileiros pra que, de alguma forma, né? Essa questão fosse impedida. Então, a gente vai ter aqui, né? Não que nos outros não tenham, mas aqui a gente vai ter um sermão que é bastante político, né? E um sermão que tá pensando, tá cobrando, né? Tá tocando na questão de intervenção social, né? De ação do povo, de estimular o povo pra ação. Beleza, galera? Então, essas são as temáticas aí do Padre Antônio Vieira nesses três sermãos, né? Percebe aí como o cara era bastante engajado. Feito? Até a próxima!